Rafael, quando seres se apresentarem à humanidade na Terra, os humanos serão tratados em suas naves, como está sendo dito em alguns textos que tenho lido? É possível que alguns dimensionais consigam, sim, passar por experiências, ter algumas viagens interdimensionais, tenham acesso a essas viagens em naves dimensionais, desde que eles passem por um treinamento e um desenvolvimento para isso, não é simples assim. Da mesma forma que as pessoas perguntaram aqui, todos nós vamos ascensionar junto com a Terra e ir para a quinta dimensão junto com os extraterrestres e suas naves? Não, a Terra não vai para a quinta dimensão, nós estamos na terceira dimensão vibrando nesta frequência e as ondas moduladoras é que trazem a mudança cíclica da Terra. Nós estamos entrando agora na onda moduladora negativa, que é uma descida nessa onda, não é uma mudança de dimensão, é apenas uma transição do sistema Terra nas ondas moduladoras. O que significa isso? Que nós vamos para outra dimensão, mesmo estando aqui na Terra nessa condição, de braços cruzados, assistindo Netflix, novela, vendo o Jornal Nacional, nós vamos para a quinta dimensão? Não, não vamos. Nem assistindo live no YouTube de todos que vocês gostam, ninguém vai para a quinta dimensão não, tá? Precisa muito treinamento, nós temos que trabalhar muito, realizar um compromisso, trabalhar nossas frequências, prolongar nossa vida, aí sim, nenhum dia vamos conseguir realizar um processo de transmutação, quando as condições que a Terra vai nos favorecer, nos dará a oportunidade dessa transmutação para a quinta dimensão. Mas é uma consequência de um esforço, de um treinamento, de uma caminhada que nós temos que executar. E além disso, temos que realizar o nosso compromisso na Terra. Muitos querem se libertar, muitos querem passar para outra dimensão, viajar de nave, sair da Terra, voltar para sua origem cósmica. Mas para quê? Para ficar lá, deitado na rede, em outra dimensão? Não. Em outras dimensões, nós vamos trabalhar muito mais do que aqui. Nosso compromisso em outras realidades será muito mais sério do que este que nós temos aqui na Terra, reencarnados aqui. Então, primeiro, nós temos que cumprir aquilo que viemos fazer, na Terra. Depois vamos pensar o que vai ser nesta vida eterna em outras dimensões. Ah, mas Jesus Cristo disse que viria nos resgatar, viria salvar a humanidade. Não. Ele não vinha resgatar e salvar ninguém. Ele viria para nos lembrar o caminho, resgatar nossa consciência e nossa memória de quem nós somos. E o que temos que fazer aqui e deixou o conhecimento, a trilha, o caminho, o segredo, o treinamento para a gente chegar na transmutação física. Foi isso que ele fez. Não é salvar. Não. Ele veio apontar o caminho. Ele veio resgatar nossa memória para a gente seguir justamente rumo a outras realidades, né? Desde que a gente cumpra a nossa missão aqui na Terra. E aí E aí E aí